No último dia 15, o Brasil inteiro comemorou mais um dia do professor. Hoje o Senado Federal reúne-se os senadores e os demais convidados para marcar a data dedicada ao magistério. Nesta ocasião, corretamente, os senhores e as senhoras senadoras aproveitam para homenagear os professores na figura do mestre paraibano, o professor Afonso Pereira, pelos 94 anos de seu nascimento, a serem completados no próximo dia 30. Nada mais justo, uma vez que trata-se de umas figuras paraibanas mais emblemáticas para que se entenda mais perfeitamente a importância que tem a educação no processo da formação da própria juventude brasileira, da cidadania e do progresso nacional conhecido por todos nós. Daí a nossa iniciativa em prestar-lhe esta justíssima homenagem ao professor Afonso Pereira, nascido em 30 de outubro de 1917, em Bonito de Santa Fé, no interior da Paraíba, e faleceu em 8 de junho de 2008, em João Pessoa. Casado com a dona Clemilde Pereira, aqui presente. O casal teve duas filhas, a Ana Flávia Pereira e a Maria das Graças Pereira. Aqui estão presentes vários outros familiares e também educadores, companheiros, eu digo até, orientados pelo professor Afonso Pereira. Dando sequência à sua determinação e dedicação à educação, o professor construiu escolas e universidades, não só na Paraíba, como também em outros estados, mas também realizou trabalho em diversas áreas sociais, grande parte delas de cunho filantrópico, com o objetivo de oferecer serviço à comunidade de forma geral. Entre outras realizações, foi o idealizador e intermediador da Fundação Teatro do Estudante no Estado da Paraíba, cujo elenco era composto por seus alunos inicialmente do Liceu Paraibano. Já no final da década de 40, o nome de Afonso Pereira encontrava-se intimamente ligado à vida cultural da cidade de João Pessoa. Isto não apenas pelo destaque que o grupo do teatro do estudante ia adquirindo, mas ainda pela sua atuação na área musical na cidade. O professor Alfonso Pereira foi, da mesma forma, responsável pela criação do Conservatório de Música da Paraíba, em 15 de junho de 1945. Através da Sociedade de Cultura Musical, o conservatório, que utilizava métodos pedagógicos avançados para a época, trouxe grandes profissionais para ministrar e aulas de música, como José Siqueira, um maestro, compositor e acadêmico brasileiro, nascido em Conceição, no Vale do Piancó, no Alto Sertão da Paraíba, conhecido por todos nós paraibanos. Regente e compositor reconhecido em nível internacional e de suma importância como educador. Afonso Pereira, subsidiado pela Sociedade de Cultura Musical, termina por organizar, em 1949, o primeiro Congresso de Música do Nordeste Brasileiro.